O Edmilson de Almeida Pereira tem uma trajetória muito singular, de múltiplas facetas. Ele é poeta, ensaísta, ficcionista, professor e pesquisador. Quando eu falo em trajetórias, eu me refiro a leituras, formação, atuação, produção artística, que se expande além das divisas mineiras, vai de fora a Suíça. Chama a atenção a sua multidisciplinariedade. Então, ele atua nos campos da literatura, da etnografia, da religiosidade, da diáspora africana. Ele transforma isso tudo em texto, em texto nas suas mais diferentes formas. Ficção, não-ficção, ensaio, aulas, literatura infantil. A sua voz autoral, como poeta, como ficcionista, essa linguagem, ela é inventiva, nada óbvia, muito densa e que reflete todas as suas preocupações com a existência, com a dimensão humana, com os pés muito fincados no território. A partir do particular, a partir da sua visão, da sua percepção, ele consegue um efeito, diria, de chegar a leitores, mesmo que não sejam de Minas ou do Brasil. Como ensaísta, ele tem uma grande capacidade de expansão, com esse pensamento que cruza os conhecimentos e saberes, da filosofia mais complexa à cultura popular. Tudo isso numa pessoa muito discreta, muito suave, conhecida pela elegância, pela sua ponderação. Mas é uma ponderação que não se furta a ser pungente, a falar coisas muito corajosas também, nos momentos certos, e espero que mais leitores possam conhecer a sua obra.